Será se eu posso ligar quatro alto-falantes no amplificador de 3.000 RMS? Pode sim, cara, pode sim. Eu vou explicar para vocês qual é, né? Essa é uma pergunta do nosso amigo Landinho Moura, né? Landinho, no caso, né? Ele que é de Fortaleza, abração pessoal do Ceará, maravilhoso. Ceará é top, né? É, traçada do Ceará, aquelas praias maravilhosas. Mas, voltando aqui o assunto aqui, qual o amplificador eu devo usar para quatro alto-falantes, né? Eu vou explicar tudo para você, você que está chegando no seu automotivo agora e não sabe muita coisa, né? Eu também não sei. Mas, pelo menos isso aqui é você, né? Então, vamos lá. Para começar, gente, um modo de 3.000 RMS, você dividido aqui por quatro, né? Eu devia que é 3.000 dividido por quatro. Então, vai dar 750, né? Para cada alto-falante, se fosse botar pau a pau, né? No caso. Então, não pode ser um alto-falante muito grande, com potência grande. Claro que eu já vi vídeos aí, né? Um cara botando quatro Vulcanos, um de 3.000 da Power Ruse. É, Power Ruse também, meu amigo. Ali é um absurdo, né? Aqueles modos ali, com certeza, mudam muito mais da potência dele, né? Quando você vê um modo muito caro, Você tem que ver que tem peças melhores, né? E, com certeza, não é só aquela potência-lei de 3.500 RMS, né? Então, gente, um modo aqui, um exemplo. Ele, ele, não sei qual modo ele usa, mas se ele estiver usando um 3.000. Então, aconselho um módulo aí, um exemplo. Esse TR-620, né? Um módulo aí de 500. Um módulo não, rapaz. Um alto-falante de 500 RMS, de 600. Ó, 600. 650 RMS é vezes 4, que vai dar 2.480. Então, fica top, né? Qual a impedância certa para isso? Um exemplo. O alto-falante é de 4 ohmos. O módulo tem que ser de 1 ohmos, viu, gente? O módulo tem que ser de 1 ohmos. Eita, letra feia. Essas letras aqui minhas eu vou te contar, cara. Viu? E essa ligação, gente, tem que ser em paralelo, né? O que é paralelo? Negativo e positivo com positivo todos os alto-falantes, né? Aqui é só um exemplo, viu, gente? Pelo amor de Deus. No raio, eu vou pensar que é só dando um exemplo aqui para vocês. E essa ligação, gente, tem que ser paralelo, né? Que é positivo, positivo, negativo, negativo. E daí você liga nesses bornes aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, viu, gente? Puxa todos os fios positivos dos alto-falantes aqui, né? Fios com tamanho iguais, viu, gente? Pelo amor de Deus, tem que ser o tamanho igual, né? Aqui é só dando um exemplo, mal pintado para a bexiga. Essa ligação aqui está feia, viu? Vou até apagar que eu estou com vergonha. Viu, gente? Aí, se você usa dois alto-falantes, só usa dois, então vai ser um módulo de dois ohmos. Sempre é bom botar uma potência sobrando, né? Tem muita gente que diz que tem que ser o dobro da potência. Por exemplo, os alto-falantes aí são de mil RMS, né? Os dois alto-falantes, dá dois mil. Então, você bota um módulo bem maior. Mais ou menos essa ligação aí. Para você que usa um vulcano, bote o módulo quatro ohmos, né? Para você que usa um vulcano, quatro ohmos, bote o módulo quatro ohmos para casar certa impedância. A impedância sempre tem que casar. Por exemplo, você juntando dois alto-falantes e quatro ohmos, juntando dois alto-falantes, ele cai para dois ohmos, viu, gente? Você juntando dois alto-falantes aqui, ele cai para dois ohmos. Quatro alto-falantes, cai para um ohmos, que dá certo para o amplificador. A questão de quantos alto-falantes vai usar e qual a potência do módulo, aí depende da potência dos seus alto-falantes, né? Claro que também não é regra para tudo, né? Já, como eu disse para vocês no começo do vídeo, já vi dois, quatro, quer dizer, quatro vulcano. Tem um vídeo aí estourando aí. Quatro vulcano, o cara botou um módulo de 3.500, né? Da Power Luz, que era a pressão. Viu, gente? Respondei nosso amigo aí. Obrigado a todos aí. Espero ter ajudado as pessoas, né? Que tem essa dúvida aí qual módulo usar e qual a potência, né? Resumindo para vocês aqui, se for usar o quadro alto-falantes, bote o amplificador de um ohmos, né? E também é sempre bom deixar um pouquinho da potência sobrando, né? Muita gente defende que é o dobro da potência, viu? Mas isso não aplica muito para todos os alto-falantes. Você pode usar o alto-falante com potência menor do que o módulo, né? Ou maior, né? O importante é respeitar a impedância. E também o segredo para tudo, para tudo de solto-motivo, é a regulagem que você usa, né? Sempre eu falo para as pessoas, procura um profissional para regular seu som. É a melhor coisa que você faz. Apesar que o pessoal do solto-motivo não quer gastar dinheiro, né? Se ele tiver uma coisa ali, né? Uma aulinha dessa aqui, alguma coisa, é muito melhor do que o profissional, né? Sempre as pessoas fazem isso. Mas, geralmente, o barato sai caro depois. Você pode fazer essa ligação aqui que dá certo, mas a questão de regulagem já é outra coisa, né? E já parte para outro sentido, né? Fica essa dica aí. Abraça o nosso amigo aí. E todas as pessoas que gostam de solto-motivo, está aqui no canal Rai Lançon. Eu só agradeço demais por você estar vendo esse vídeo. Até o próximo vídeo, hein?